MULHERES ELÉTRICAS, COM CAROL GILBERTI Oi gente, bom dia. Voltando aqui essa semana com a Cláudia Brito, que tá trazendo aqui pra gente um conteúdo riquíssimo sobre essa jornada empreendedora, principalmente quando se é mulher, pra gente realmente entender a jornada na real, vamos dizer assim, e não romantizá-la. E uma das coisas que eu perguntei pra ela é como que a gente pode dar esse primeiro passo quando que a mulher, ou qualquer pessoa, nesse caso, a gente tá falando de uma forma mais generalizada, mas o que que é importante analisar, preparar, entender, antes da gente realmente dar esse primeiro passo, dessa aventura chamada empreendedorismo pra que a gente não, não vou nem falar não cometer erros, mas que a gente possa planejar melhor os erros e saber consertá-los, porque errar, né, vai acontecer, mas que a gente possa, vamos dizer assim, mitigar essas tomadas de decisões erradas, pra que a gente possa também seguir caminhos mais assertivos. E ela trouxe aqui um relato bem interessante. Vamos ouvi-la? Então, Carol, aí vai depender muito do nível social aqui, a pessoa, né, nem vou falar de mulher ou homem, mas é que a pessoa esteja. Então, eu posso falar por mim. Como tava numa pandemia, eu fiz muitos cursos online, eu aproveitei realmente que as pessoas estavam fazendo muitas lives, então me interessei na história, li muito livro, mas eu sei que muitas pessoas não têm esse mesmo tipo de acesso, né, a uma internet, ou a uma compra de um livro, ou assistir um podcast, ler. Então, assim, eu posso falar da minha experiência, né, mas eu sei que existem cursos gratuitos de empreendedorismo, o Senac, o SESI, eles fazem muitos cursos voltados pra isso. Inclusive, aconselhei a minha filha, né, faça cursos. Saiba exatamente em que você vai empreender. Goste daquilo que você vai fazer. Crie um laço, uma coisa de que eu quero isso realmente. Além do interesse, com conhecimento. Mapeie, faça um business plan, faça tudo o que realmente você pode fazer antes de traçar realmente o seu objetivo e empreender. Então, é um pré que você precisa fazer. Eu não fiz o pré, mas eu já estava no contexto. Eu já estava na empresa há seis anos, quando a gente teve a oportunidade da compra. Então, eu já conhecia do negócio. Só de seguro viagem eu já tinha muitos anos. Então, eu já conhecia, eu já sabia, já tinha tudo isso mapeado, conhecia como é que o mercado correspondia a isso. Então, o meu caso foi muito diferente. Mas, o que eu aconselhei pra minha filha serve de conselho pra qualquer pessoa. Não faça nada antes de mapear. Tanto se for uma loja física, se você vai abrir num lugar que realmente vai te responder, vai responder as expectativas daquele negócio. Faça um plano de ação detalhado de que você não vai ter o dinheiro, o primeiro lucro da empresa. Não vai ser pra botar no teu bolso. Que você consiga separar exatamente o que é da empresa pra voltar a investir do que é realmente um prolabore pra você. Então, são coisas que você precisa fazer antes de realmente, ó, decidir. Vou empreender. Pessoal, fica a dica aqui, então, de vocês estarem com a gente nesse final de semana pra ouvir essa entrevista incrível com a Cláudia na íntegra, no sábado às 18 e no domingo às 18h30. Combinado? E eu volto aqui na semana que vem. Um beijo grande, um excelente final de semana pra todos. Tchau.